E aí pessoal, beleza? Aqui é o Daivin, bora continuar nosso gameplay detonado de Final Fantasy 6, versão para Game Boy Advance. No último episódio, que fomos para a caverna dos Espers, a caverna do selamento, com toda a confusão que nós causamos por lá, junto a Keifka e seus soldados. Então provocamos a fúria dos Espers e com isso tivemos nossa aeronave danificada pelo ataque furioso dos Espers e contudo tivemos que forçar um pouso, então paramos por essas bandas. Então pessoal, estamos a pé novamente e temos que seguir agora para lá para o Império Vento. E vamos pegar um Chocobo aqui, se vocês quiserem um par aqui nessa floresta e ganhar um dinheiro, fiquem à vontade. E me lembrei que eu não apresentei todos os Espers, os Matching Seats, né? Não fiz nenhuma demonstração, mas farei depois. Porque dos primeiros eu fiz, né? Então os outros também merecem ser apresentados de forma justa. Vamos usar o Save aqui, pessoal. Deixa eu dar um Save State aqui também. É... Ok. Estamos tudo certo. Só conferir aqui. Então vamos lá. Então com o ataque furioso dos Espers, eles simplesmente detonaram o Império de Vector. Pra vocês verem o quão poderoso são eles, né? Aqui estão os retribuidores. Estão os guardas de Nash. Deixa eu ver aqui... Aqui não podemos entrar, ó. Só dando uma olhada aqui. Não podemos entrar mais... A fábrica Magitec. Aqui também não tem... Caminho. Caminho. Vamos seguir, né? O único caminho que tem é acima. Aqui está o Arvis. Já estava assim quando chegamos aqui. O que aconteceu aqui? Foram os Espers que fizeram isso? Não. Eles jamais poderiam. Pois é, né? Então... Todos viemos para cá... Depois desse acontecimento. O Imperador lhes aguarda por aqui, por favor. Então parece que temos... Uma espécie de reunião marcada com o Imperador Gestalt. Então estamos entrando dentro do Império de Vettel. E aqui está o Imperador Gestalt. Perdi a vontade de lutar. O Imperador mudou de opinião. De Cid. Os Espers vieram salvar seus amigos. Quando descobriram que nenhum deles estava vivo, eles destruíram a cidade inteira. Ou seja, os Espers foram resgatar os outros que estavam no centro de pesquisas de Vettel, né? Descobriram que todos estavam mortos. E... Perderam a cabeça e destruíram tudo. A cidade inteira. Nunca esquecerei daqueles gritos enfurecidos. Soldados dizem que estamos definitivamente aposentando nossas armas. A guerra acabou. Aham. Gestalt e tal. O poder deles... Daqueles Espers? Eu não tinha ideia. Eles destruíram o mundo inteiro se não fizermos algo. Eles destruirão, né? O mundo inteiro se não fizermos algo. Estamos completamente indefesos perante eles. Precisamos pensar em um meio de acalmá-los. Os homens nunca deveriam cobiçar poderes que não sabem controlar. A Gestalt diz... Amigos, conversaremos mais durante a ceia desta noite. Então teremos o jantar. A Cis diz que ainda há soldados que preferem continuar em guerra. E... Que nós conversemos com eles... Antes da ceia. E que... Vai fazer eles entenderem, né? Faltam quatro... Quatro minutos para a ceia. Por favor, converse com o máximo de soldados que puder. Ou seja, já sei daqui a pouco. Temos quatro minutos para convencer alguns... Soldados... Do certo a fazer, né? Então vamos lá. Vamos lá. Quer correr com outro tempo? Brinco com o alarme. Poção X. Depois... Mostrarei. O que é que a relíquia serve. Eu não vou ficar lendo, né? Porque... Temos tempo. Alguns partem para a ignorância. Acho que o Loco consegue vencê-los. Quanto mais rápido você der... Nossa! O Cia tá nervoso. Cuidado para eu confundir aqui os soldados, viu? Eles ficam na frente da gente. Aí é foda. Deixa eu falar com esse cara aqui. Como eu disse, não dá tempo para ler. Mas e se deu? Paz é o cacete. Só o Cia dá... Conta desse cara. O Cia tá nervoso. Vamos sair daqui rapidinho. Isso aqui é tipo dormitório, né? Vamos subir. E... Longa vida é o Império. Sai fora o fanático. Sumo da minha frente. Só... O outro aqui fica um lixo. Esse aí é gente boa. Esse aí é de moral. Vamos falar com esse cara aqui primeiro. Um. 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 e deixa eu colocar aqui o rap 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 sandália de ermes ok agora sim estamos melhor equipado porque não vamos usar o ataque pode de glover né o que levaria muito tempo ainda mais se ativar o poder da espada do vento cortante aí fodeu então vou colocar uma sandália de ermes para acelerar o cian porque ele está resolvendo os assuntos aqui dos soldados que levaram parte da ignorância uma água benta uma presilha da ventania depois eu mostro para que serve aqui nada aqui aqui eu acho que está preso doido do que fica ele está reclamando aqui que como ousa colocar ele no lugar nojento desses né e ele fica rindo que deu um retardado e depois acaba de tédio vai tender a cabeça desse cara será que eu consegui pegar todos o cara falou que matou tanta gente esse cara quer lutar aqui é só o cianaveia temos 13 segundos 12 vai dar tempo ok isso 24 soldados naquela noite o banquete foi servido pelo imperador é, deu 24 soldados né vamos lá, vamos ver por aqui por favor cid me sentarei com os retribuidores se não houver problemas ou seja né, tá do nosso lado depois que viu que fez merda então o gestão diz finalmente estamos todos juntos compartilhando uma refeição na mesma mesa vamos fazer um grande o que levantaremos as taças ao império aos retribuidores aos nossos lares sigam certinho essas respostas que estão as opções aqui pessoal pra conseguir os itens que vamos ganhar no final disso tudo beleza 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 bem, então aos nossos lares ok como devem saber aprisionei que fica pelo crime de usar veneno contra domo o que acham que deve ser feito com ele deixo na cela perdoe ele execute ele deixo na cela entendo bem, vamos deixá-lo se cozinhar em sua cela por enquanto até decidirmos o que fazer sinto muito pelo ocorrido em doma ninguém imaginaria que que fica usaria veneno o que está feito está feito isso é imperdoável isso é imperdoável desculpe-se novamente não não isso é imperdoável estou tevelmente arrependido do ocorrido eu prometo punir severamente que eu fiquei trabalhar para erradicar o veneno em todo o mundo a propósito relação ao general séries ela era o espiã do império séries é uma de nós confiamos nela mesmo sendo um espiã séries é uma de nós quem fica mentiu general séries reconheceu a insanidade dessa guerra antes de mim e passou para o seu lado vocês têm mais alguma pergunta? sim por que você iniciou a guerra? tudo resultado da minha tola cobiça por poder recobrei meus sentidos agora com sua permissão gostaria de mudar o assunto para os espiãs ainda tenho perguntas a fazer o que você quer a paz agora? porque acredito que trabalhamos juntos é nossa única esperança agora ainda tenho perguntas a fazer o que falamos com seus homens? alguns deles ainda não acreditam que devemos acabar com a guerra eu acreditei que poderia entender se os conhecesse cara a cara certo vamos falar sobre os espiãs o império foi dizimado pelos espiãs que emergiram do portal selado eles são tão poderosos se não fizermos algo vão partir o mundo inteiro em pedaços eles foram um pouco longe demais mas vocês que eu trouxe aqui em primeiro lugar aqui são duas né então vamos na primeira eles foram um pouco longe demais quando os espiãs vieram com sua turbulência todas as minhas ambições sumiram num instante agora fico me perguntando por que eu quis tanto poder afinal certamente não é desculpa para as atrocidades que cometi em nome dessa glória a propósito qual foi a primeira pergunta que me fizeram há um minuto atrás? o que você iniciou a guerra? certo bem, eu verdadeiramente desejo a paz quero que entendam isso se levanta né devem estar ficando cansados por que não descansamos um pouco? vamos descansar conversamos com esse guardinha aqui ó gostaríamos de testar as suas forças poderiam lutar conosco por alguns minutos? com certeza beleza não morreu ainda? os caras falaram contra veneno cadê? bio lembrei toma na cara aí ó como imaginávamos beleza volta para a pré-reunião algo que gostariam de me ouvir dizendo que realmente que a paz que a guerra de fato acabou que está arrependido as três são boas né respostas mas vamos aqui ó que a guerra de fato acabou está bem, juro que juro que agora que não haverão mais lutas e agora tenho um favor a pedir depois que nos atacaram os espers voaram para o norte em direção a ilha crescente nós não temos meios de saber quando atacarão enlouquecidos novamente precisamos encontrá-los e convencê-los a deixar sua agressão de lado antes que isso aconteça mas considerando tudo o que o império fez a eles duvido que queiram nos ouvir por isso que eu preciso da ajuda da terra terra única que pode vencer a diferença entre humanos e espers tem um navio de transporte de armaduras modtech ancorado no porto de Albrock esperava enviá-lo à ilha crescente o mais rápido possível vocês poderiam embarcar nele? sim meu maior general e sua tropa também lhes acompanharam general Leon aí eis de novo general Leon e Senna eu sou general Leon estou agradecido por sua companhia companhia? não é? Sian, guardião do rei de Doma ele reconheceu Sian por favor, perdoe-me por não estar lá para DTK Sian bem, o que sucedeu não foi culpa tua ok, desculpas foram dadas aguardarei vocês em Albrock beleza filhão marca lá por favor encontrem os exércitos e os convenham a acessar os ataques vocês são nossa única esperança bom, se respondermos certo nós ganhamos algumas relíquias nesse caso só o Locke vai acompanhar a terra o resto de vocês fiquem aqui eu sinto que é uma armadilha o Locke já tem, né? assessorial o cara é esperto é difícil confiar no imperador assim sem mais nem menos verdade nós ficaremos aqui atentos a qualquer suspeita e obrigado vocês serão nossos olhos e ouvidos então baixem a guarda certo, cuide-se você também beleza, todo mundo concordou não precisei desequipar os meus amigos porque automaticamente eles deixam os itens deles conosco tá vendo? então não se preocupem caso pense que esqueceu de desequipar deixa eu ver aqui pararam luva Jane eu quero faixa preta vou manter o manto do Zéfero que é um Aero Ring Qual que é o Locke? Locke não, boa bom pessoal, tava com a marca gelada porque usem ela lá na caverna do selamento porque ela faz efeito melhor do que a lâmina de pedra porque ela tem um golpe de gelinho deixa eu ver aqui deixa eu comparar ela com o Chiara 14, 27 vazão mágica acho que eu vou de Mitra sacerdotal e aumenta meu MP melhor de baú luva Jane, faixa preta manta do Zéfero e anel do herói não preciso colocar outra luva de Jade nela por enquanto não então ficamos assim o Zéfero e o Zéfero e o Fantasma vambora acho que aqui vem um carinho falar com a gente nossos prêmios que ganhamos depois da tem uma mensagem do imperador devido aos seus modos durante o banquete noturno e sua generosidade a conversar nossos soldados antecipadamente o imperador decidiu o seguinte todas as tropas imperiais serão retiradas de Fígado do Sul imediatamente além disso as forças imperiais serão retiradas do Reino de Doma também destrancaremos o arsenal do posto de observação imperial ao leste e vocês podem pegar qualquer arma ou armadura no arsenal e este é o presente pessoal do imperador mais um sino da cura finalmente foi ordenado a lhes dar isso devido aos seus impecáveis comportamentos durante a ceia ou seja, acertamos tudo e ganhamos uma pulseira protetora bem, então com sua licença pessoal vou mostrar aqui ó pulseira protetora pulseira de brose com protetor encantado diminui a taxa de encontros aleatórios com inimigos né você tem encontros menos batalhas pote exótico de uma terra distante muda o comando caça níquel para a terra Torragil ao 7 você joga algumas moedas com um dano muito fraco em troca de dinheiro ah não vale a pena não cadê o outro que nós pegamos quando estava naquela correria toda deixa eu ver hum 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 essa música é foda brinco com alarme brinco capaz de detectar emboscados inimigos previne ataques por trás e cercos tipo quando alguns inimigos nos surpreendem nós lutamos do lado direito do lado esquerdo né e quando também lutamos no meio então evita emboscadas hum 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 pra mim tudo faz então mas tá aí cadê o presilha da ventania isso aqui é melhor presilha imbuída com o poder do vento aumenta a chance de ter a iniciativa na batalha ou seja nós já começamos a batalha com todos os nossos personagens já prontos para atacar já com a barra toda no limite cheia entende só descer o que é só apertar o comando ataque e pronto depois eu mostrarei melhor né quando tiver a oportunidade de usá-la corretamente na hora certa então acho que é só isso se eu tiver que mudar eu mudo depois vambora vamos seguir Edgar Albrock é uma cidade portuária ao sul do império o plano é partir para ele ao carecente de Albrock em uma embarcação carregando armaduras mashtec nós teremos olho vivo ao império vocês dão um jeito nos espos pode deixar meu amigo se você me deixar sair da frente outros tem outros aqui espalhados deixa eu ver aqui não tem outros amigos nossos espalhados por aí estou com preguiça de procurá-los para conversar e tal vambora se quiserem fazer isso fique à vontade aqui aquela parte que encontramos aqui aquela aquela máquina dos infernos né e bem não diz então foi isso que gestal disse se juntar o império para procurar os espos aves até que faz sentido nós não podemos deixar os espos sozinhos sabe é realmente seguro confiar no império tem um péssimo pressentimento sobre isso aí como eu disse outros amigos dos nossos amigos estão espalhados por aí lá para cima de veto né se vocês quiserem procurá-los para poder saber o que eles acham beleza eu estou caindo fora daqui deixa essa véia aqui de mim isso vamos embora deixa eu ver aqui se esqueci alguma coisa não vamos caminhando mesmo deixa eu ver ok estamos em nível bem vantajoso aqui esse cara é fraco contra fogo costa mim não rapaz deixa eu descer o cacete bom eu não vou deixa eu mostrar aqui ó deixa eu mostrar aqui ó a minha lâmina rúnica que eu não mostrei a vocês a terra está na parte da linha da frente é isso mesmo pode deixar ela por enquanto assim porque não temos perigo esse cara é fraco contra veneno olha porque eu gosto do manto zephyr olha só é bom demais cara tá cabindo em vocês o lock com um equipado com olho de águia é muito bom cara temos a varinha de mithril porque ela ela dá o segundo ataque que lança e ela com o dobro triplo do dano eu gosto demais dessa arma então poço de observação imperial pessoal aqui só um lembrete quando você iniciar a primeira entrada ali na na caverna do selamento vocês equipam refletir anel refletir certo junto com o anel pacificador como eu mostrei no vídeo passado tem os magos que usam magia de nível 1, 2, 3 do elemento fogo e também causam confundir se vocês quiserem evitar isso usem o anel pacificador porque eu só usei o anel refletivo beleza detalhe mas é bom saber né vou continuando e aqui nós podemos pegar tudo que é tudo nosso asas de anjo estava vendendo lá no leilão aí ó duas de graça brinco alarme outro sandália germes mais uma vinte mil conto gil aqui no cantinho o elixir mais um anel refletir treze mil e uma língua de fogo bem aqui ó só coisa boa isso porque respondemos certo as perguntas lá no lá no banquete né então é isso agora vou mostrar pra vocês a lâmina rúnica ela usa o mp para dar crítico acho que ela usa 14 de mp olha o cara tá com raio 2 cara ela é boa ela tira um bom dano só que seu mp vai de ralo então fica a critério de vocês aí vou usar ela por enquanto porque a cidade está logo ali tem o dragão aqui ó deixa eu usar uma fita manta do zéfero eu vou usar cadê o amuleto isso agora sim podemos enfrentar esse dragão de frente só esqueci mais ou menos o ponto fraco dele deixa eu dar um save aqui vai que acontece merda né vai filhinha aparece inseto não quero vocês cara deixa eu ver eu não sei fogo tem então gelo aqui esqueci qual a fraqueza desse inseto bom parece que é o gelo não me lembro muito bem tanta coisa tanta informação que a gente esquece uma coisa faz outra dificilmente lembra tudo se certo beleza agora vem a turma toda né mas pra evitar isso cadê parece que tentou usar zumbi ali não deu certo na vou usar aqui no só vai um informar eu vou pausando aqui ó pra gente poder ver direitinho nível 20 pontos de vida 1399 mp 219 fraco contra fogo contra gelo água sagrado e os nossos amiguinhos ali de cima vou dar uma hora pra ele não porque essa tempestade dele foi foda nível 16 pontos de vida 310 pontos de magia 20 só fraco contra gelo acertei água então vamos usar um um gelo aqui esse cara e vamos equipamos o amuleto e a fita o ataque que transforma nos transforma zumbi não surge efeito algum beleza deixa eu ver aqui o meu bestiário temos 29% depois depois vamos conferir um por um né mais tarde do jogo vamos completar mais é muita raça de monstros certo certo depois depois vamos conferir um por um que são os os boss legal desse aqui pessoal porque você vai conhecer os monstros aqui você conhece as fraquezas dele o que eles dropam o que roubamos dele essa versão do gameboy advance e também a do pc tem essas vantagens né você pode estudar os monstros sai velho como eu disse saber a fraqueza deles o que eles dropam o que eles que podemos roubar dele né temos que ir pro porto isso é muito legal vamos falar com o general leão então aí estão vocês outro general do império e um homem que contratei na cidade também nos acompanharão e quem será esse homem nosso amigo shadow deixa eu me apresentá-lo general selis e shadow o shadow algo lhe incomoda não nada Loki responde né sem jeito então partiremos amanhã por hora providenciarei aleijamentos para vocês no hotel diz o general leão de graça né por favor tentem descansar terra e selis se cumprimentam a selis também ainda né emburrada ali com Loki porque não acreditou nela e tal aí o shadow diz estou trabalhando para o império mas não se preocupem não me contrataram não me contrataram contrataram para matar vocês ainda bem né tá bom vou descansar então o cachorrinho lento sai filha da puta é aqui no teirado de novo vou comprar né deixa eu ver se tem alguma coisa que caso eu tenha esquecido sei se está ótimo chega moleto também é bom só que mais tarde ganharemos tanto moleto de graça se comprar agora é besteira mas tem uma 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 dungeon mais tarde que poderemos comprar alguns amuletos a mais deixa eu ver aqui eu não andei para essa praticidade quando eu vim pela primeira vez deixa eu falar com essa mulher aqui só para gastar tempo mesmo a capital imperial de vento fica bem no centro desse continente já sei minha filha hotel então vamos descansar lá no meio da noite o louco que acorda e quem está lá fora seles no que existe para seles falar com ele né e diz que sabe que desconfiou né dela ao menos o momento mas ainda podemos ser amigos certo seles não diz nada e saem correndo é aguentar agora né agora seguiremos para o porto eu acho que só isso compramos tudo tínhamos que comprar então ok qualquer coisa resolvo depois tudo bem vamos lá embarcamos embarcamos e aí todos os motores estão funcionando bem senhor e aí nós devemos chegar amanhã pela manhã porque não descansar até lá e aí e aí e aí É esquisito, não? O Império me usou controlando minha mente e agora que estou, cooperando com essas mesmas pessoas. Léo diz que pessoas são pessoas, nem todas no Império são como Kéfka. Então, e quanto a você? Eu sabia que você é meio hésper e sofreu experiências terríveis. Ainda assim, nada eu fiz. Então sou o melhor que Kéfka. É, porque o general Léo presenciou várias coisas, né? Mas nada eu fiz, apesar de ser um homem honrado, de bom caráter. Se o humano é um hésper e pode se amar, você acredita que o humano e eu podemos nos apaixonar? É claro. Mas eu nem sei o que se sente quando se ama alguém. Quem será que a Terra está de zóio? Você ainda é jovem. Com o tempo você saberá. Estou certo disso. É, a Terra, né? Mas eu queria saber agora. Aí parece que está vindo alguém. E é o Shadow. Eu pensei em dormir fora, sobre as estrelas. Até a pergunta se ele ouviu o que estava conversando com o general Léo. Shadow disse que não poderia escutar. O Shadow já tira o cavalinho da chuva e ele diz. Não posso ajudar você. Essas são respostas que precisa encontrar sozinho. É, ele está certo. O Shadow disse que há pessoas neste mundo que decidiram matar suas próprias emoções. Lembre-se disso. Ou seja, parece que ele está falando dele mesmo, né? Aí vem ali o Loki. Podrão, né? Enjoado. Mal do estômago. Vomitando até as tripas, né? O Shadow está nem ali. Aí ele... Ah, o maior caçador de tesouros do mundo é reduzido a isto. Loki é o melhor. Bom, parece que estamos chegando. Se tivéssemos a nave, né? Chegaríamos em poucas horas. Estamos quase na ilha crescente. Quando desembarcarmos, vamos nos dividir em dois grupos. Eu vou com o Celes. Terra, você vai com o Loki e Shadow. Se encontrar em qualquer sinal de onde os estouros podem estar escondidos, reporta imediatamente. Beleza. Vamos lá, Loki. Shadow. Mas aí a Celes resolve conversar conosco. Só que aí eu já estou... Né? Agora eu que estou chateado. Tipo Loki, né? Terra fica ali, né? Mas tem que ir, né? São ordens. Então, vamos embora. Bom, pessoal. Chegamos à Ilha Crescente. Vamos procurar alguns espas por aqui. Espero encontrá-los, mas isso é conteúdo para o próximo vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E... Fui! 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 Tchau, tchau.